Ele tá de volta, hein? Ele tá de volta, eu não tô falando de nenhum jogador específico, apesar de que a gente pode fazer essa mesma introdução se a gente fizesse um vídeo falando sobre o Vitor Roque, que existe grande chance de, aí sim, estar de volta contra a equipe do Vasco no final de semana. Mas a gente tá falando desse quadro que a gente já fez durante um tempo, parou de fazer, mas agora a gente volta a fazer com a ajuda dos amigos do Twitter, nesse perfil aqui, arroba Marquezinho Thiago, com os membros do canal, que obviamente tem prioridade na hora de mandar perguntas, e separamos algumas perguntas nesse momento, podemos dizer assim, turbulento da torcida do Atlético, pra que a gente pudesse responder vocês. Às vezes as interações nas lives nem sempre podem ser 100% respondidas, às vezes tem algumas perguntas um pouco mais complexas, e esse quadro serve exatamente pra isso, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, mais um dia de muito conteúdo aqui no canal 3 pontos. Hoje em dia de Brasil e Argentina no Maracanã, posso ser sincero? Eu iria de um belo, ambas marcam lá na KTO. QR Code tá na tela, vai te indicar direto pro caminho da KTO, melhor site de apostas do Brasil, utilizando o cupom 3.CH, 20% de bônus, e esse Brasil e a Argentina, rapaziada. Eu acho que vai ser aquele jogo aberto, tá? Defesa do Brasil não tá nos melhores momentos, a Argentina também sofrendo muito em transição, o Brasil com ataque rápido, acho que é um caminho muito legal. Vamos responder a primeira pergunta aqui? Eu vou lendo aqui no roteirinho que eu tenho e vou respondendo a vocês. Pergunta do meu parceiro Pedro Domingues, o que acha da ideia de um atlético pós-SAF, quando tiver melhor financeiramente, comprar clube satélite com foco no desenvolvimento de jogadores jovens? Eu acho uma boa ideia, cara, eu não vou mentir pra vocês não, eu acho uma boa ideia, acho que o Petralha já deixou esse desejo um pouco claro, não necessariamente na perspectiva de comprar um clube, mas na perspectiva de ter alguns clubes com parceria com o Atlético pra que esses jogadores possam render tecnicamente a esse clube onde o Atlético mandaria o jogador e financeiramente acabaria beneficiando os dois. Que a intenção do Atlético não é revelar só pra uma primeira prateleira de futebol brasileiro, pra uma primeira prateleira de Europa. O Atlético também tem interesse em revelar pra prateleiras inferiores e quem sabe manter um retorno financeiro com esses caras se destacando. E vem muito na cabeça o Operário, né? O Operário vem sendo um bom parceiro do Atlético. O Operário conseguiu levar o Mingote e o Dudu Scheidt, o que que aconteceu? O Mingote se destacou e foi pro Bahia. Dudu Scheidt se destacou e pode estar voltando agora pro Atlético. Então, acho que é um bom exemplo ali de clube que o Atlético tá sabendo utilizar. O Operário também saiu beneficiado com isso, todo mundo saiu ganhando. Qual a função ideal do Wesley Carvalho em 2024? Essa pergunta é muito boa. Eu até cheguei a responder num vídeo ontem, mas essa pergunta é bem interessante. Eu acho que é auxiliar, né, velho? Assim, acho que como técnico nesse momento não vai ser uma possibilidade a manutenção do Wesley, que é um nome que eu nunca escondi que eu gosto, é questão da base. Acho que não é um caminho, apesar do Wesley ser referência nessa questão de base no futebol brasileiro. Revelou muitos jovens de muito potencial no Palmeiras. Então, assim, tá trabalhando junto com a comissão principal, sendo esse auxiliar fixo dentro do clube. Um cara que eu acho que entende muito de bola. E acho que depois dessa primeira passagem de altos e baixos, acho que ele começou a entender um pouco mais de Atlético. E eu acho que pra uma comissão técnica é importante, óbvio, você ter esse treinador de destaque. Mas é importante também você ter esse auxiliar de bastante qualidade. Acho que o Wesley faz muito bem essa função. Outra pergunta sobre o Wesley. Por que eu, Thiago, defendi tanto o Wesley Carvalho, mesmo com resultados ruins? Cara, porque eu acho que o Wesley taticamente me agradava no jogo que o Atlético tinha mais a bola, era mais agressivo, atacava de maneira vertical, tentava pressionar o adversário na saída de bola. Eu achava que os jogadores se sentiam mais confortáveis com esse modelo de jogo. Os bastidores estavam mais alinhados. Achei que poderia ser um projeto de médio e longo prazo, mas... Até pela aceitação pública, acho muito difícil. Mas acho que tinham questões do trabalho dele ali. Eu vi um Atlético organizado, eu vi um Atlético que sofria muito mais por uma questão de erros individuais do que de erros coletivos. Valorizava a bola, buscava jogar futebol. Então, assim, vários pontos interessantes ali no Wesley Carvalho. Canobi ou Coelho? Pergunta seca. Canobi ou Coelho? Cara, eu gosto mais do Coelho, mas eu entendo que o Canobi entregou mais na temporada. O Canobi entrega 15 participações em gol, né? Não é pouca coisa. O Coelho, se eu não me engano, são 8. Mas eu acho que o Coelho tem mais ferramentas, assim. Acho que o Canobi é muito daquele jogo sem bola, daquela intensidade e tudo mais. Ajuda muito nesse sentido, ajuda também a partir do momento que ele tem a bola. Ela melhorou nesse sentido, mas eu ainda acho o Coelho um jogador de melhor solução. Mas acho que o Coelho precisa evoluir para chegar no patamar que o Canobi já chegou. E se o Coelho chega, por exemplo, 100% do Canobi, que a gente está vendo agora, é bom. Eu acho que o 100% do Coelho seria melhor, sabe? Mas ainda é uma ideia. Então, por isso, acho que o Canobi vem contribuindo mais em campo. A gente ainda vai ver a melhor versão do Vitor Roque vestido na camisa do Atlético? Não acredito. Mano, achei a pergunta muito boa também. Não acredito que a gente vai ver o Vitor Roque voando. Não acredito que a gente vai ver o Vitor Roque se dedicando tanto quanto. Não acredito que a gente vai ver essa melhor versão do Vitor Roque, não. Acho que o Vitor Roque, ele... Ele, na cabeça dele, não é que encerrou a passagem dele pelo Atlético. Mas ele tem uma prioridade e a prioridade dele é o Barcelona. Acho que isso está muito claro. E para o jogador, ele precisa também estar muito mentalmente focado ali nos jogos. Eu não acredito que o Vitor Roque vai estar até porque é um jogador que sempre teve essa personalidade como ponto forte, né? Em muitos momentos que a técnica não sustentou o Vitor Roque, foi essa capacidade de personalidade, de crescer nos momentos difíceis que ele acabou tirando da cartola. Eu não vejo mais ele tirando esse tipo de lance da cartola. Por que a base do Atlético não tem desempenho de vendas e revelação de jogadores como outras bases no Brasil, em que pese o tanto de investimento na base? Eu não sei se tem tanto investimento na base. Eu não tenho essa base para falar que tem tanto investimento na base. Mas, cara, na minha visão é um problema tanto de prospecção quanto de transição profissional, base profissional, né? Prospecção é descobrir jogadores talentosos. Faz parte da prospecção, mas o Atlético, por exemplo. O Danielzinho, acho que é um bom caso. O destaque do Novo Horizontino poderia ser um jogador gigante, tá ligado? Poderia ser um jogador gigante. Mas, cara, é da night, porra, descompromissado em algum ponto. Então, pô, esse jogador, ele perde o valor. Então a prospecção também é de encontrar jogadores que mentalmente estão capazes para esse cenário. E a transição, cara, vários ali, eu acho que poderiam ter dado uma resposta muito melhor na temporada. E até nesse processo de subida mesmo, o Atlético teve momentos bem vencedores, bem expressivos naquela geração Jajá, naquela geração Mingote, naquela geração João Pedro Moura, depois na geração Jader, Juninho, enfim, gerações que tiveram destaque principalmente em conquistas e o Atlético não conseguiu fazer com que essa chegada desse jogador de jogo profissional fosse da melhor maneira possível, sabe? Então, eu vejo tanto em prospecção quanto em transição esses dois pontos que ainda fazem a base do Atlético não ser boa o suficiente para a gente. O Christian vai conseguir sobreviver sem lesões nas próximas temporadas? Cara, eu vou apurar a situação física do Christian, tá? Eu conversei com algumas pessoas e elas me disseram Cara, o Christian tem uma questão no joelho, não é mentira isso. O Christian tem uma questão no joelho, mas não tem nenhuma lesão crônica, tá? Não sei se isso é um consolo suficiente, mas não tem nenhuma lesão crônica, uma pulbalgia nesse sentido. Então, acho que tem muito uma questão de, cara, da sorte de fazer com que o preparo físico ele seja diferente ali para o Christian para que a gente possa ver esse Christian nos ajudando na melhor condição possível. Mas hoje dá para dizer que o Christian não tem um problema crônico. Acho que isso é interessante, sabe? Eu acho que isso é interessante. Seu time ideal para começar o Paranaense com os aspirantes? O meu time, no caso. Léo Link ou Mikael, tanto faz. Na lateral direita, acho que não tem muito mistério, que é o Ataíde, né? Na zaga, eu iria de Kaique Rocha. E... Aí eu tentaria um gol desses jovens, cara, que estão indo direto para o principal. Beleze, Marcão. E na esquerda, o Vinícius Cauê, que vem de uma boa temporada. Boa temporada. Aí no meio campo... O que poderia ser o cabeça de área, velho? Estou tentando pensar em alguém. Talvez vocês até me ajudem nos comentários em relação a esse cabeça de área. Eu gosto do Scheidt e do Jader. Acho que são dois bons meias, assim. Acho que os dois podem compor bem o time. O Romulo pode ser um cara que, nessa pegada mais aspirante com reservas, acho que o Romulo pode ser interessante. Eu gostaria de ver o Daniel Cruz, que está no Juventude, mano. Eu gostaria de ver o Daniel Cruz, que está no Juventude. Calma aí, rapaziada. Vou pesquisar nomes aqui um segundo. Olha, então vamos lá. Vamos bater o martelo aqui desse time de aspirantes, barra reservas, né? Léo Link. Léo Link. Na lateral direita, se nada de novo, aconteceu o Ataíde. Kaique Rocha, Lucas Beleze e o Vinícius Cauê. Hugo Moura. Aí, botaria de segundo rolante ali, manha. Eu botaria o Biro. Deixa eu ver aqui. Cara, é difícil fazer esse time de aspirantes, mano. Difícil fazer esse time de aspirantes, não. É tão fácil quanto parece, não, tá? Deixa eu dar uma olhada. Nos meias aqui. Tem o Murilo. Eu iria de Biro. Não, João Vitor, que jogou bem a última copinha. Chegou aí para o profissional algumas vezes. Camisa 5, João Vitor. Aí, o segundo rolante pode até ser o Biro. Ou o Gomorra e João Vitor também pode ser o caso. A gente vai ter a volta do Jurinho. E do meio para frente, eu me sinto mais confortável para falar. Eu iria de Jader, pela esquerda. Dudu Scheidt, centralizado. E do outro lado, Felipe Schickett. E no comando do ataque, eu iria de Romulo ou Matheus Babi. Aí, teria, por exemplo, o Renan Viana no banco. Teria Dudu Venâncio no banco. Constância, sei lá, Venâncio no banco. Poderia ter Biro, enfim. Mas o meu quarteto mágico, o que mais faz brilhar o olhinho, é... Jader, Dudu Scheidt, Babi na frente e o Schickett. A gente pode até ter o Halter na zaga, o Lampatrick. Esses a gente ainda vai ter que ver se voltam ou se não voltam. Então, vamos lá, voltando aqui. Quais nomes hoje podem suprir minimamente a saída de Vitor Roque? Eu vou te dizer um nome que eu gosto muito. Gustavo Delprete, ex-estudiantes. Está hoje no futebol mexicano no Pumas. Não vem jogando muito lá. Acho que pode ser uma boa solução. Futebol argentino. O Vita Fernandes, o Nicolas Fernandes, atacante do Defensa e Justiça. Também acho que pode ser uma boa alternativa para sair do Vitor Roque. Não jogadores do nível do Vitor Roque, mas acho que seriam bons camisas 9 ali. Dois zagueiros para o Atlético contratar, meu Deus. Caramba, um que fez uma grande Copa Sul-Americana, mas é mais velho já. É o Ricardo Adê da LDU. Foi muito bem. Muito bem mesmo. Fez meus olhinhos brilharem. Outro que eu acredito que possa ir bem nesse sentido também, cara. Já falei um, né? Estou tentando pensar em mercado brasileiro, que é um mercado que eu acho que vocês acabam conhecendo mais. Mas confesso que não está vindo nenhum nome assim de cabeça no mercado brasileiro. Futebol do Sul? Será que tem alguém? Estou tentando pensar. Cara, o Igor Gomes do Inter acho que é um zagueiro que tem algum potencial. Não sei se vai ficar lá. Difícil, mano. Não é tão simples assim. Os outros são zagueiros... Pô, o Tarmona, zagueiro do Defensa e Justiça. Acho que pode ser um nome interessante. Querendo ou não, a permanência do Kaká, acho que já indicou que a gente deve manter essa base de zagueiros. A gente, querendo ou não, tem um dos destaques do futebol brasileiro essa temporada na zaga, que é o caso do Halter. O Halter é um desses destaques. Então, a gente olha para os outros clubes do futebol brasileiro e a gente enxerga o Lucas Halter também como um desses zagueiros que acho que chegam e elevariam o nível do setor. Mas o Ricardo Adeu é um nome interessante. O Tarmona, do Defensa e Justiça, é interessante. Tinha um outro ex-Defensa e Justiça que eu gostava muito, que é esse cara aqui, Adonis Frias. Se eu não me engano, também no futebol mexicano. Mas jogando pouco, o Adonis Frias está onde? Está no Leon do futebol mexicano. Acho um zagueiraço, mano. O Galo quase já acertou com ele. Então, é difícil, cara. Eu estou... O Matheus Gamarra e o Romanha, do Olímpia, os dois fizeram uma excelente Libertadores. Os dois fizeram uma excelente Libertadores. Então, assim, é um sentimento também de o mercado brasileiro está ruim e a gente vai ter que olhar para fora. Acho que vai ser uma tendência do Atlético em todas as questões. Mas é isso, quase 15 minutos respondendo a pergunta de vocês. Não sei se eu vou voltar a fazer semanalmente, não sei se eu vou voltar a fazer, sei lá, cada 15 dias. Mas, respondendo vocês, agradecer geral que mandou perguntas. Já podem deixar perguntas aqui para a próxima semana, tá? Conto com a moral de vocês. Forte abraço. É nóis!